Olá minha gente, tudo bom com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui pra começar pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês a gente... Quer dizer, a gente não. Nossa ameaça no milho Ela já fez o fogo lá na churrasqueira e eu vou mostrar pra vocês tudinho É pouquinho o milho que foi a nossa vizinha que trouxe Mas é uma delícia e vamos lá O fogo já tá aqui, já tá pegando e minha mãe tá ali descascando o milho Vou mostrar pra vocês Olha só, minha mãe tá descascando o milho Dá oi mãe O milho, rapaz, é duro Aquele lá tá melhor Tá bom pra cozinhar, mas eu vou... O milho já é grande, a mãe Pra fazer canjica, mãe Tava no ponto, tem uma canjica boa Tava entrando demais Já pegou? Já pegou? Já Dá oi filha Dá oi filha Dá oi pro vídeo Oh cara, desculapca táеровmo Então nós temos aqui Dizem 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 E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Já estou comendo aqui um milho, que é bem gostoso E é só que amo Eu não estou comendo Eu já amusei Estou comendo um milho aqui Muito gostoso Olha que chão Olha gente, muito bonitinho É o que? Eu acho que hoje não sei o que é E aí seu milho está bom É, o milho está delícito Muito bom É verdade Vai comer Toda a nota Vou mostrar para vocês Minha mãe comendo Olha Olha Vou ficar você na casa da minha mãe Minha mãe Minha mãe Sou do Mauro Minha mãe Estou com umaỡ de escaseo Minha mãe Minha mãe Você me disse que foi terminado, eu sei que é verdade Você me fez feliz por um tempo Eu me lembro de tempos, quando eu dormi no topo de gás Agora eu não sei você, você me conhece também Eu me lembro de tempos, quando eu assisti os tempos de fogo Agora eu não sei você, você me conhece também Então meus amores, nessa hora eu tava cortando milho pra fazer canjica Eu esqueci, eu perdi a parte em que eu falava isso pra vocês, mas eu tô dizendo aqui Eu tava cortando, minha mãe tava descascando milho e eu tava cortando E aí E aí E aí E aí All you have to do is go on 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 Não. Só uma perna. Beleza. Sim? Ok. Ah! Când me gaso o flash está escuro. Essa é uma branca aqui. Pec nem mais. Tama amarela. Tama amarela. Tama amarela do que tá aparecendo na câmera. Tá bem amarelinho. Bem mesmo. Aqui tá meio que mais branco. Vai tá bem amarelo. Gente, já tô aqui ó. Com a minha pamonha. A minha também. E um cafezinho aqui. Um cafezinho com leite puro. Sem adoção sem nada. Uma delícia. Tama amarela da garrafa. Mas é bom assim. Vai ropar a pia. Olha. Ela deve estar a mil graus. Por que tá gerando de geladinho? Isso é bom. Quando serve o nosso frio. O ovo. O ovo. O ovo. O ovo. A parte que fica o ovo aqui é a parte de cima. A parte de cima não congelado. Vai lá congelar as gancinhas. Sim. Coloquei aí. Voltei gente. Acabei de comer aqui ó. Que delícia. Prato. E agora eu vou arrumar um baguncinho até aqui. Lavar uma louça. Se minha irmã quiser ir guardar ali. Porque desde antes que ela não quer. Mas a gente vive assim mesmo. É. Vou mostrar pra vocês como é que tá ali. A canjica minha irmã tá falando. Canjicona. E vou lá fazer suas frases. Cadê? Deixa eu virar a câmera pra vocês. Olha só. Como tá ficando bonita. Massa o vinho. Tá quase bom mãe já? Nossa. Enquanto já é pronto já. Nos pratos. Ou quando voltar nos pratos. Aí eu volto. Pra machar pra vocês. Oi tá suado. Todo mundo tá suado aqui. Mãe. Tem que botar a canela né. Não. A vibra não é pra canela não. Eu não sei se você gosta. É pra pimenta. Eu juro. Ai meu Deus. Quem ia comer com a canela? A canela tá lá. Aham. Peraí que eu pego. Peraí que eu pego. A gente tá chorando. Essa canela. Tchau. Tá. Tchau. 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 Essa canela aqui gente. Que cheiroso! Bem quentinha, gente! Começou a chover aqui Molado Que escalou todinho só podia ser pra chover Ah, não dá pra ver Olha, vai comer na panela Foi mesmo Eu não vou comer a panela não, você mentira, eu vou comer o que tá dentro Na panela eu disse Se você comer a panela eu disse na panela E com essa colher Não, Rafa Mentira, Fai Dá um close, amiga Delícia Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Não esqueça de deixar o seu like